Uma coisa eu posso afirmar, que basicamente, 80% das pessoas clicam nos piratas ao invés de clicar nos marinheiros. Todo mundo que assiste One Piece gosta mais dos piratas do que os próprias marinhas. E, cara, é engraçado que como o anime, que tipo, os piratas, em teorias, são errados, né? Porque o pirata é conhecido por roubar as coisas de outros navios, e a marinha é tipo, como se fosse a polícia. E a gente mesmo assim gosta, né, dos piratas, porque exatamente os piratas de One Piece, né? Principalmente o bando do Chapéu de Palha, os Mugiara, não são bem assim. Mas, enfim, o que eu tô querendo falar é que toda vez que você entra aqui no Blocks Fruits, você pode escolher entre piratas e entre marinheiros. Você pode escolher entre essas duas opções. E, no caso, a maioria das vezes a gente sempre acaba clicando em piratas aqui. Tirando a música do Blocks Fruits, que, mano, pode deixar a gente surdo, né? Porque, pelo amor... E pelo fato da gente nunca clicar na marinha, a gente nunca sabe exatamente o que você ganha quando você vira um marinheiro. Além de ter alguns títulos, o que mais importante que eu tô querendo dizer é que a gente consegue itens quando a gente consegue chegar a uma determinada... É... Balte de... de cada um. Seja piratas ou seja de marinheiro. No caso dos piratas, talvez você pode ter ganhando isso e nunca você percebeu. Mas o Chapéu do Soap, você ganha quando você consegue chegar a 250 de Balte. Você ganha o Chapéuzinho aqui do Soap bem legal. Só que nos marinheiros também existe um item que você ganha. E até hoje eu não peguei esse item. Então, se você é igual eu, que só clica nos piratas, hoje eu vou te ensinar a virar um marinheiro de verdade, tá certo? Então, hoje a gente vai virando o time da marinha. Só que, mano, pra eu virar aqui da marinha, eu preciso primeiro entrar aqui e nisso eu já vou voltar como marinheiro. Só que... é... eu acho que eu não tô um marinheiro de verdade. Pronto. Agora sim, eu acabei de virar um marinheiro de verdade. Então, eu posso me dizer que eu sou um marinheiro oficial. E pra gente conseguir simplesmente o nosso item, a gente precisa conseguir 250 de honra aqui como marinheiro. A gente tem algumas opções pra poder fazer isso. Derrotar bosses é mais fácil. Até porque a gente consegue até bastante maestria derrotando os bosses. E eu acho que 250 é o tanto que a gente consegue aqui derrotando os bosses. A gente poderia também fazer de outra maneira, que no caso é enfrentando os próprios piratas. Aqui na minha frente tá o boss mais fraco do terceiro mundo. E eu vou derrotar ele pra ver quanto de maestria a gente vai ganhar. Até porque eu nem lembro quanto de maestria a gente ganha derrotando ele. Mas beleza, né? Já tô aqui fazendo do quê? Do famoso. Derrotando ele na melhor maneira possível. Cara, de budinha é muito de boa. Eu tô até de Electric Cloud e vamos ver quanto de maestria. Olha, a gente ganhou 38 de maestria. Pensando no método, que talvez a gente ganhe um pouquinho mais. E aqui ainda falta boa Hancock, aquilo de Miral, Elefante, Beautiful e a Big Mom são mais 5. Então, multiplicando mais ou menos os 30, a gente vai conseguir 150. É quase o suficiente. Espero que dê. Acho que se der, vai dar no limite. E lá se vai. O novo marinheiro na caçada de derrotar os mais poderosos bosses do terceiro mar. Bom, eu comecei daqueles piques, né? Daquele jeito. Cara, acabou de ir muito fácil. Já derrotei o Stone de Boaça. Foi muito de boa. Então, eu já peguei o strikezinho ali e parti pra fazer o quê? Né? Derrotar a boa Hancock, né, mano? Então, a gente já grudou nela ali e foi de boa também. Depois, a gente partiu pro aquilo, né? Na arvorezinha lá. Também foi de boa. Esses três bosses, mano, eu não tenho nem o que questionar. E pra ser mais rápido e mais fácil, eu decidi encurtar o caminho, né? Porque, cara, vocês estão ligados que eu tenho uma consideração nesse terceiro CIA. Que eu considero o Beautiful muito mais forte do que a Big Mom. E depois eu vou explicar o porquê disso. Mas eu fui direto pra Big Mom. E, cara, aconteceu um bug que eu nunca consegui fazer isso. E eu já derrotei a Big Mom mais de, tipo, 50 vezes. Simplesmente, ela conseguiu ir pra fora e ficou me batendo. E eu simplesmente não entendi o que tava acontecendo ali. Mas daí eu decidi sair lá pra fora, porque eu não tava conseguindo bater dela ali de dentro. E sim, aí eu consegui derrotar essa bendita. Bom, aí como eu lembrei que eu tinha o meu set home salvo lá na mansãozinha. Eu já fui esperto, né, meu parceiro? Já dei ele ali do set home pra poder voltar mais rápido. Derrotei o elefante, que não tem tanto problema, ainda mais com a Buda. E, cara, daí chegou no Beautiful. Por que eu odeio tanto esse cara? Primeiro, que a arena dele, vamos dizer, é apertada. Ele tem duas vidas, e se você morre e tenta voltar, meu filho, ali você só chora. E, cara, eu tava tanto despreocupado porque eu tava de Buda, queria tanto descontar a minha raiva no Beautiful. Que eu tive que, no final das contas, ali, tomar um pouco de cuidado e acabar correndo um pouco dele. Porque eu tava sentindo que eu ia fazer ele ser. Mas, no final das contas, deu tudo certo. Eu já não precisava mesmo derrotar o Beautiful. Eu fui só porque eu queria dar uma na cachola dele. Mas deu tudo certo. E aí a gente conseguiu os nossos bauts. E, bom, agora eu tô com 332 de maestria, de baut, de honra. Como você preferir chamar. E uma coisa que é curiosa da marinha é que você não consegue criar uma tripulação. Você não consegue criar uma crew. Mas você fica aqui. Eu acho que todo mundo da marinha é da marinha. Tipo, não tem como ser uma crew. E você sempre vai ficar com esse nome. E eu, no caso, sou tenente de Grau Júnior, tá ligado? Eu sou o tenente do Grau. E eu pedi pra minha carona, na verdade, pro minha cobaia entrar no servidor e eu simplesmente amassar ele. Pra ver se eu realmente vou conseguir. Por quê? Você deve estar se perguntando. Porque é o seguinte. A missão não acaba só quando você pega honra 250 ou balte 250. Você precisa, depois de ter feito isso, você precisa ainda derrotar um pirata. Então, quando você matar qualquer um que seja um pirata, você vai conseguir. E eu acredito que não seja um NPC, né? Lá, tipo, tá falando pirata. Mas eu acredito que não seja, né? Porque aqui, ó. Ó, isso aqui é um pirata. Tipo, eu não vou derrotar isso aqui e vou ganhar o negócio, né? Não. Então, eu preciso esperar alguém que entre e que seja um pirata. Então, vamos ver se daqui a pouco o meu tester aí entra, né? Minha cobaia. E olha só, minha cobaia acabou de entrar. Deixa eu só verificar onde ela tá. Vamos ver se ela tá aqui no cast... Ah, ela tá lá. Ela tá aqui. Olha só isso daqui. Que cobaia mais maravilhosa. E aí, Nicolino? E aí, João? Gostou que eu virei o pirata, né? Por enquanto, Nicolino... Eita, ele tá me atirando. Por enquanto, eu tô com esse chapéuzinho aqui, ó. Mais logo, logo, eu vou falar pra ele. Gostou da minha roupa? Agora a gente vai causar o mal. Tome. 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 Não. Então, sofra. Pronto. Derrotei ele. Mas o meu chapéu não veio. Será que eu tenho que entrar e sair? Ok. Eu vim aqui no primeiro mundo. E, cara, eu simplesmente vou cometer um crime, mano. Eu vou derrotar os caras ali que tem level mais fraco. Só que eu preciso derrotar gente que tem mais de 250. Ou seja, o Teco, o Luan e o Joãozinho. É os caras que eu tenho que derrotar. Ó, ali, aparentemente, não tem nenhum, ó. Aqui só tem o Joãozinho, mas ele é level... Deixa eu ver. Em... Tá. Deixa eu ver. Aquele ali é level mais alto. 185. Aqui eu não vou conseguir nada. Aqui também não. Aonde que tá esses bendito, cara? Olha só, olha só, olha só. Achei uma vítima aqui. Vai ser esse aqui mesmo. Acho que ele é o Tico aqui, ó. Isso mesmo. E... E já vou aqui atrás dele, ó. Ele tá reficalho ainda. Pra facilitar. Toma. Já derrotei. Foi só um hit. Tá, eu quero... Eu quero o meu item. Eu quero o meu item. Eu derrotei. Ele tinha mais de 250 de maestria. Ah, não, velho. Por que essas coisas não... Eu tô começando a ficar triste? Eu tô começando a ficar muito triste. Por que que eu não ganho meu item? Ó, tem um outro aqui que acabou de pegar 250, mano. Desculpa, amiguinho. Vou derrotar você, tá? Mas não é por mal não, tá? É só por... Por tentar meu negócio. Ai, eu não consegui também. Ah, mano. E pior que eu tô derrotando os outros aqui, ó. Só de... De besteira, né? Porque, tipo assim, eu falei. Vou lá no primeiro mundo pra ver. Porque daí eu posso testar, tipo, derrotando a maior quantidade de pessoas possível. Mas agora... Não adiantou de nada, mano. Ok. Eu tô tentando derrotar aqui a Laura, né? É... Que o Nicolas... Eu não conseguia pegar nenhuma recompensa dele. E a conta do Nicolas, eu já tinha derrotado ele outras vezes. Então eu não tô conseguindo pegar nenhuma recompensa. E foi, mano. Foi isso. Agora que eu consegui pegar a honra, eu consegui aqui o meu item finalmente. E agora eu sou um marinheiro de verdade. Olha só aqui, ó. Marine, ó. Ó. Pera aí, pera aí. Ah, eu preciso desequipar e equipar. Pera. Ah, é porque eu tô em combate. Então agora eu posso equipar o meu chapéu da marinha. E olha só. Agora sim, mano. Eu finalmente valirei um marinheiro de verdade. E outra coisa. Eu só, mano. Eu só está faltando um item pra eu terminar todos os itens da minha conta. A gente acabou de pegar o da marinha e tá faltando só mais um. E cara, tipo assim, ele não é um item tão forte, tá? Antes que você pensa. É... Ele basicamente... Ele dá 7,1% de dano a mais em espada e gun. E 10% de cooldown reduction com espada e gun. Ou seja, pra mim, que é usuário de futa, não muda muita coisa. Mas, ó. Pera, sério. A gente fica malado com esse chapéuzinho, mano. Ó. Eu gostei. Não sei você, mas eu gostei bastante. Então, mano. Agora a gente tem um item que provavelmente poucas pessoas têm. Porque quero ver quem sabe disso.